Eu fui da clínica da família, fui indicada para o hospital da Lagoa. Lá o médico falou para mim que ela tinha dermatite atópica e ela tem bronquite, asma, tem pneumonia de repetição. Aí ele falou, eu falei para ele que eu não tinha condições de comprar o remédio dela, que era muito caro, hidratante e tudo. Aí ele falou, então eu vou te caminhar para a saúde de criança. Aí eu vim para cá, fiz a entrevista, porque passa por um processo e fiquei aqui. Antes eu era uma mãe muito preocupada, principalmente com os medicamentos dela, porque eu não tinha condições, com tratamento, porque antes ela não fazia tratamento nenhum, só na clínica da família. Agora já está tudo tranquilo. Eu chamei a Suzana e falei que ela queria fazer curso, um curso. Ela falou, atende culinária. Falou, então tá bom. Eu esperei um tempinho, depois ela foi e me chamou. Falou, ó, está disponível, você quer fazer? Eu fui e comecei a fazer. Estou adorando. Ah, mudou tudo. Minha renda, porque agora eu estou fazendo curso. Aí eu posso fazer bolo para fora para vender, bolo de pote. Eu sou uma pessoa que eu sou estressada, não tenho paciência. E aí tem a psicóloga que conversa com a gente, que a gente tem mais paciência, né? Com criança, não gritar tanto. E mudou muito o meu relacionamento com a Sofia. O Saúde Criança me deixou mais forte e agora eu preciso da sua ajuda para continuar transformando a vida de outras mães. O Saúde Criança me deixou mais forte e agora eu preciso da sua ajuda.